Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Gente, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tudo bem. Estamos aqui reunidos novamente para mais um vídeo de react. Vocês gostam bastante dos reacts, então já dá um like aí pra dar uma força. Hoje nós vamos reagir a mais um recorde mundial. No caso é o recorde do Trios. Os caras mataram 92. Mas antes de começar, eu queria falar uma coisa que é o seguinte. Acho que muitos de vocês já devem ter visto aquele vídeo que eu reagi do Nino, o Naime, né? E cara, aquele vídeo deu uma repercussão muito boa. Eu consegui adicionar o Naime no Modern Warfare, mas eu ainda não consegui jogar com ele. Então eu tô tentando entrar em contato com ele pra ver se a gente consegue marcar uma partida essa semana, beleza? Então, se você quer ver uma partida minha com ele, que eu acho que vai ser bem da hora, vai lá no canal dele, comenta que você quer ver ele jogando comigo. Vai lá na live dele e tal. Bora fazer um movimento aí que eu acho que vai dar certo, hein? Tô sentindo que vai dar certo aí. Mas então, é basicamente isso. Bora pro vídeo. E é nóis. Vamos ver o que esses caras vão fazer aqui. Vão cair Superstore, né? Padrão. Mano, eu fico impressionado. A maioria dos recordes... Lindo. A maioria dos recordes, os caras caem no Superstore. E tipo assim... Não sei, mano. Eu cheguei num ponto que eu nem caio Superstore mais, velho. Porque se cair lá, é só os viciados, velho. Você morre em 3 segundos de partida. Essa partida aqui, ela tá condensada, né? O cara pegou só os melhores momentos. Mas eles já caíram num lugar topzão, né? Que é o Superstore, tem muito loot. E ainda mais se cair pouca gente, é até bem vantajoso, sabe? Bom, pra pegar o recorde nem tanto, né? Mas pra pessoas normais, que nem a gente... Melhor cair menos gente. Ó, o parceirinho dele ali já caiu. Tá morto não, meu filho. Aqui nós salva mesmo. Ih, 357 não. 357 perdeu o respeito. Tô zoando. Mas, cara, ainda bem que eles nerfaram a 357. Porque, pelo amor de Deus, velho. Todo lobby que você entrava tinha, tipo, 150 players. 100 tava usando essa porra, mano. Na moral, tava absurdo jogar. Agora a meta é a Renet, né? Entendi. Os caras nerfam a 357 e largam a Renet. Que é, tipo, tão forte quanto, saca? Meu Deus do céu. Inclusive, eu preciso de uma classe boa de Renet. Quem souber, me passa aí, velho. Tô precisando de uma classe boa, mano. O maluco já levou 4 kills. Eles estão indo pro lado do cemitério agora, né? Bota fé. E como sempre, os malucos são meio cotorros, né, mano? Eu fico impressionado. Esses vídeos de recorde... É porque, assim, querendo ou não... Pra você bater um recorde, você precisa de duas coisas. Primeiro, você tem que ter habilidade, certo? Aqui vem o... Ninguém bate o recorde sendo ruim. E segundo, você precisa de sorte. Você cair num lobby bom. Então, normalmente, a maioria dos records que você for ver, o lobby, os caras são tudo meio cotoco, assim, né? Tem alguns caras bons. Ô, louco, mano. Que isso, cara? Tentou dois. Vai deitar os três. Prefaresão brabo. Olha o último. Brabo. Ah, detalhe. Esses caras, pelo que eu vi, eles estão jogando no PS4, velho. Os caras estão jogando no PS4. Se vocês forem notar, o FOV dos caras é baixinho. Tipo assim, o FOV padrão do PS4. E ali embaixo tem triângulo, setinha, L2, R2, saco. Achei massa. Tem dois vídeos, no caso, no YouTube. Desse recorde. Porque são os dois caras do esquadrão. Um é desse Prista. E o outro é do Apathy ali, ó. O do meio, né? No caso, eu peguei o vídeo dos dois, assim, né? Pra ver se era o recorde mesmo, né? Fui lá no final. E aí, os dois estão jogando no PS4. Entendeu? Aí, achei da hora isso aí. Esquadrão full PS4, velho. Mano, os caras separaram pra caramba, velho. Ele tá sozinho no Boneyard. E os outros, eu nem sei se eles estão juntos ou se foi cada um pra um lado do mapa. É possível que tenha ido cada um pra um lado do mapa, saco? Eu não sei onde esses caras foram. Pirei, mano. Ó, os caras soltaram um EVizão brabo agora. Esses caras todos se movaram aqui, uau. Eles estavam correndo pra você, na verdade. Olha só, hein. Eles separaram mesmo, velho. Eles estão, tipo... Cada um tá solo contra o squad, saco? Pirei, mano. Tirou o escudo de dois, já. Uh, eu posso ir ao lado, eu posso ir ao lado, sim. Eu posso ir ao lado, eu posso ir ao lado. Que isso? Não tá lagado não, imagina, velho. Você tem outro, eu me desculpe. Tem um todo o time em mim de novo. Você está bem, você está bem. Você está bem, você está bem. Como que esse jogo tem um servidor tão cagado, velho? Não tem lógica. Ou, é uma das franquias que mais arrecada dinheiro do planeta, saca? É o COD. Tanto que eles fazem sempre uma... Tipo, todo trimestre eles têm uma reunião com os acionistas da empresa, né? No último trimestre, os caras arrecadaram um bilhão. Só em microtransação. Sem venda de jogo, sem nada. Então, tipo assim, eles têm grana. Pra investir num bom servidor, saca? Não entendo, por que que eles não fazem isso? 15 kills já, o maluco tá. Queria ver aqui as kills dos parceiros dele. Mano, ele já, tipo... Acho que esse é o quarto esquadrão que ele tá matando, solo versus os três, saca? Mas olha isso, eu tô indignado, velho. Não teve um inimigo que atirou no cara de volta, velho. Mentira, eu tô exagerando um pouco. Mas a maioria dos inimigos nem atira de volta, velho. Porra, é essa, mano? Ó, soltaram um advanced, é de brabíssimo. Nossa, tem muita gente ainda, velho. 62 players. Mano, ele vai chegar de 3-5-7 metendo o louco. Provavelmente... Ah, não, provavelmente não. Com certeza, essa 3-5-7 é antiga. Porque esse vídeo, ele tem uma semana, eu acho. Então... Foi antes do patch, né? Ó, tem um louco ali, vamos ver. Sumiu. Ele pediu pro teammate dele soltar um AV, porque tem dois times em volta dele. Mas tá massa, velho. 3-5-7 antiga. Dá pra pegar de bols, caras. Olha isso. Nossa, achei que ele ia matar com quatro tiros ali de longe, velho. Porque na antiga eu fazia isso, velho. Longeão assim, ó. Acabou. Ô, louco, mano. Inclusive, esse cara tá com... Eles tão jogando na missão, que era o Most Wanted. Que você pegava a missão pra reviver os parceiros, saca? Eles acabaram até tirando essa missão do jogo. Acabei de reparar nisso. Nossa senhora, tem muito cara ainda, velho. 50 vivos, ele já tá com 21 kills. Mano, não tem... Mano, não tem lógica. Eu tô indignado, velho. Ó, o cara atirou de volta. Que isso, hein? Meu Deus do céu, mano. Tem gente que fala que é o servidor, né, dos Estados Unidos, que é muito easy. Mas, cara, não sei, velho. Porque eu vejo algumas partidas de uns gringos e tem umas partidas que são disputadas pra caramba, saca? Eu acho que pode ser o que eu falei mesmo, entendeu? Os caras devem jogar o dia inteiro. Pegaram uma partida muito boa, que tinha uns caras bem tranquilinho mesmo. E aí acabou dando nisso, né? Olha isso, eles são todos separados, velho. Eu vou fazer o time de base 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 de base. Isso vai levar para a carga de base de base de base. Mais uma C4inho. Moleque tá ressando, viado. Linda, linda, linda. O cara tá com 16k já, tinha que soltar um... Um EV. Cara, dos isso que eu reagir até agora, eu acho que eu tô preferindo quando tem a partida completa. Porque você entende melhor o que que tá fazendo. É até melhor pra comentar em cima, saca? Tipo assim, ah, ele tá aqui, ele tá indo pra tal lugar. Esses vísques que são muito cortados assim, às vezes você fica meio perdido, sabe? Que nem agora, eu nem sei onde ele tá, saca. Nem sei onde ele tá. É tipo assim, basicamente ele matando os caras, saca. Mas assim, em contrapartida, fica um vídeo mais curto. Tem muita gente que gosta mais também, né? Mas cara, ele já tá com 28 kills, véi. Você tá louco, mano. Tem 20 vivos ainda. A safe tá fechando lá nas montanhas. Uh, tomou nas costas. Agora sim, ó. Agora sim. Mas pro final tá ficando mais disputado. Porque o começo ali, pelo amor de Deus, mano. Você tá louco, véi. Não teve uma trocação assim, massa, saca? Nossa, ele tá meio lagado, inclusive. Tem hora que ele dá uma lagadinha assim, de leve. Mano, essa M4 é muito forte, véi. É tipo, você não precisa de mais nada. Se tiver uma classe boa de M4, véi. Olha isso. Caralho, mano. Nossa, mas assim... Não dá pra negar que o cara joga muito, né, véi? Isso aí não tem como negar. O cara joga pra caramba. Vamos lá. Ok, tem 5 pessoas que faltam. 5 pessoas que faltam? Nice. Só tem mais 5 vivos. 4, né? Tem apenas 1 time ou 2. Tem 1 cara aqui. Eles são em 7, só que são 3 times. Levou mais 2. 3, 3, 1. Não temos que correr agora. Podemos esperar. Vamos fazer um bom trabalho, véi. Nossa, nossa, nossa. Última zona agora. Nós temos 90 kills agora. Nossa, gente. 90 kills. Espera um segundo. Ele tá com 34, véi. Vamos jogar 1v3. Vamos jogar 1v3. Onde é esse cara, cara? Como sempre, né, o último cara tá escondido pra caramba. Deve tá mocadinho em algum canto aí, esperando os caras aparecerem. Boa. 35 kills. Olha isso, mano. Ele matou 35, o de cima 30 e o de baixo 26, véi. Gente, então foi esse o vídeo. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal. O canal desses malucos vão estar aí na descrição. Se você quiser conferir o canal deles lá. Os caras jogam pra caramba. PS 4zão, raiz. Inclusive, tem uma galera aí que tá meio desesperada, porque eu comecei a jogar no PC. Galera, relaxa, tá? Eu vou jogar nos dois, beleza? Não vou abandonar os consolistas, não. Vou ficar nas duas plataformas. Eu tô aprendendo a jogar no PC, então tô dando um foco maior pro PC agora. Mas não vou abandonar essa galera, não. Pode ficar relaxado. Então, é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. E fui. Tchau.